o salve salve família daquele jeito né terça-feira tamo como começando com a música de adão lá do nosso que disse marquinhos trouxe mano aquela pedrada um fonte diferente vicente vou ficar no pote cheio de ideologia cheio de referência agora vamos para a música de quem nosso querido polar em parceira com mano benny daquela forma deadpool e o wolverine aqui deu que o polar vai fazer o deadpool não sei porque a voz dele parece me lembra de poder então acho que o wolverine fica por conta do benny o nome da música é incensurável então aquele papo né é o que eu falo quando você vai assistir o wolverine quando você vai reagir qualquer música desse filme ou melhor quando você vai assistir o wolverine vai reagir qualquer música desse filme ou assistir ou criar música que tem conta eternamente que não é um filme de wolverine com participação do wolverine então não é é um filme do deadpool com participação do wolverine sendo assim é um filme das características do nosso falastrão nosso mercenário complicado cheio do cheio da quarta parede quebrando cheio entendeu daquele vocabulário muito peculiar então tenha isso em mente quando você for ouvir qualquer música ah mas é um vou ver entrar na música e tá com a música cheia de piada mano a música do deadpool porque o filme é do cara com participação do wolverine tenha isso muito em a sua mente beleza então só vamos para a música ou o bocote pode me esquecer do que eu fiz nem lembro mais da última vez que eu consigo ser feliz cada um dos ex-men mortos tudo isso foi Não dá pra pagar o passado Aceitaram o que eu fiz e me assinam Então só fala aí, parceiro, qual foi desse baixo astral Suas garras nem tão crescendo, você tá passando mal Pode ser que não precisem de um Wolverine aqui Mas eu garanto, ele é bem importante de onde eu vim Então vambora, você tá apagado, eu te carrego Nós dois presos, não lembro o que faremos Você que me meteu nessa e agora me tira daqui Chegou o momento, a hora que geral vem assistir Então vem pra cima que você tá meio acabado Focar no lente de sábio pra alegrar esses nerds otários É só um forte, a cabeça dele no chão É isso aí É o Johnny, você tá brincando, esperado com o capitão Muita sonhada, tirando a mão na minha cabeça Ele só restou a partir de tempo Quem mandou? Ninguém mandou história Você só vamo rolar, quem disse que eu vou com você Esse é o mundo eu consertar, aí sim eu pago pra ver Agora a dupla tá formada, pode vibrar no cinema Eu vou ver em unidade, pô Vai ser uma doideira da lá E tá tá chovendo barra, chovendo bilheteira E sofre, muda de culpa, salva mapas e ira mar E vai ser tanta porrada se tiver com a família Só tampa os olhos do espelho que nós a gente se afirava E vai ser bala, crítico, vai tomar no seu cu E vai ser garra, isso é por verenidade Mato deitar no caminho, você alucina Assistiu no final dela e eu também mato Você que tá nos ouvindo Eu não sei como era o seu logo Mas eu nunca fui esse tipo de cara Por mais que não dê mais pra salvar seu mundo Você consegue salvar o meu Espera um pouco, você acabou de falar que não dá mais Você não te adianta há pouco tempo, quer mudar o meu passado É, eu tinha dito isso, mas não é certo Com certeza, é somente um desejo planejado Que seja o planejado é o caralho xará O que você fez foi só mentir pra tanta me controlar E é parte porra, eu vou dar porrada até cansar E é parte ruim, você sempre vai se regenerar Porra, finalmente ele com foda Vou voltar pra fuder que até o play tá de volta Esse plano é uma furada, a gente nunca vai ter chance Como que não, se eu sou o prota desse romântico Não sei o que você tá pensando, mas eu sou o cara errado Eu também era até que decidi deixar de ser Mas finalmente percebi pra esquecer do meu passado Ninguém que faz o presente valer Exército de 10 pulos, bora cair dentro parceiro Mata dezenas de você, vai reclaro que eu tô dentro De volta a nave tem, melhor do tempo em jogo Pra salvar todo mundo Onde nós tem que morrer A feira achou que eu ia morrer Eu vou mexer no ar É que tá chovendo bala, chovendo bilheteiro Só o filme, no tédio pulo, pra salvar mapas e iramar E vai ser tanta porrada se tiver com a família Só tão bozada dos filhos que nós vem censurar E vai ser bala, crítico, vai tomar no seu cu E vai ser garra, isso eu vou ver, ele dá de tanto Mato quem tá no caminho, você é no sino Assistindo, me não der like, eu também mato Você que tá nos ouvindo Quem que tá dançando bala, chovendo bilheteiro Só o filme, no tédio pulo, pra salvar mapas e iramar E vai ser tanta porrada se tiver com a família Só tão bozada dos filhos que nós vem censurar E vai ser bala, crítico, vai tomar no seu cu E vai ser garra, isso eu vou ver, ele dá de tanto Mato quem tá no caminho, você é no sino Assistindo, me não der like, eu também mato Você que tá nos ouvindo Família, faz até tempo que eu não caia numa Numa linha dessa que eu preciso levantar minhas duas mãozinhas Pra vocês, quem tá no canal há muito tempo Tá ligado o que significa isso, então aqui ó Se você tá no canal há muito tempo, me diga Me diga, se você já viu levantando essas mãozinhas E o que elas significam, beleza? Vou dar um tempinho pra vocês, peraí Ok? Vamos lá O que significa isso, Amília? Basicamente são duas Duas linha de raciocínio, beleza? Uma que faz sentido baseado no que foi entregue E outra que aceitando que foi um erro, beleza? E eu escolhi uma delas pra seguir e fazer minha análise baseada nelas Mas eu tenho que apresentar as duas hipóteses pra você Uma vez que eu fico na dúvida de qual foi feita Beleza? Vamos pelo erro Porque eu vou seguir na outra hipótese Vamos pelo erro Primeiramente Tem parte da música, até mais que quando o instrumental sobe E quando o Wolverine ou o Deadpool tá fazendo as dobras Parece muito, muito que tá tendo voz duplicada o tempo todo Então se isso foi um erro na hora da renderização Ou na hora do master final Na hora do negócio não perceberam Toma cuidado, mano Porque normalmente não Toda vez que isso acontecia eu ficava meio assim Será que isso aqui é um erro, mano? E tem gente que tem um ouvido Que não gosta de ouvir esse tipo de estética E mete o pé, entendeu? Então toma muito cuidado com isso Beleza? Porque se foi um erro é um erro muito grave Porque não foi em uma parte ou duas Foram em todas as partes que teve dobra de outro personagem Cuidado nisso Essa é uma hipótese Ou erro Agora é uma hipótese que eu acho que é mais Faz mais sentido pra mim Tá ligado? Mas como eu disse Eu tenho apresentado duas pra vocês Mas essa é outra hipótese É a hipótese do Da escolha da Da duplicata de voz Quando a gente fala de De X-Men e Wolverine De Deadpool e Wolverine Temos que entender que três coisas estão acontecendo ali Tem dois universos se encontrando Que é o universo desse Logan Que é o Logan do filme Que é o Logan do Hulk Juntamente com o universo do Deadpool Que é outro universo E tem também todas as aparições presentes no filme Ali Que eu não vou citar Que é pra não dar spoiler pra vocês Beleza? Mas Na música cita apenas uma Mas tem mais Participações ali Tem mais Heróis Enfim Tem muitas coisas acontecendo ali E como eu percebi Que no começo Não era tão evidente Essa duplicata Ela tava ali acontecendo Mas tava muito baixa Conforme a música vai avançando Até o Logan Depois enfrentar aquele exército E tudo mais Foi ali que a coisa ficou muito bagunçada Eu acredito muito que Foi uma estética no beat Pra acompanhar a AVT Porque foi um colapso temporal Ali Muitas variantes no lugar só Sacou? Então meio que bagunçou dentro do tempo Então pra mim faz sentido Essa estética do beat Se o beat foi criado Para simbolizar a AVT Durante toda a música Beleza? E eu vou seguir nessa linha Nessa brisa Porque pra mim é mais legal Faz mais sentido E aí sim Eu posso concordar Que foi uma estética Muito bem aplicada Beleza? É claro Tem uma vez ou outra Que deu uma dificuldade Pra entender o que estavam falando Mas beleza Foi nessa estética De que foi a escolha Beleza Não dá pra entender aqui Uma coisa ou outra Mas dá pra seguir o baile Mas a música No modo geral Música interessante Contando aí Uma dinâmica muito boa Aplicada Tá ligado? Eles conseguiram Porque tipo Como o set já lançou Tá ligado? Eu acredito muito Que outros cantores Ficam assim Mano o que eu vou lançar O set já trouxe A música do set deu bom No engajamento Mano o que não fazer Ele trouxe uma coisa diferente Do set Uma coisa diferente Do que o set trouxe Uma outra perspectiva Um outro viés Uma outra Um outro cenário E tal Trazendo mais detalhes Então nessa música Tem muito mais spoiler Do que a música do set Por assim dizer Mano tem muito Mas muito mais spoiler Mas muito mais Mas muito mesmo Mais spoiler No caso spoiler Tipo jogado na cara Do set Mais tipo Subjetivo Então tipo São músicas diferentes Não dá nem falar Compara as músicas Não dá Não dá Porque o set tem uma estética Tem uma outra parada Uma outra entrega E o polar também tem outra entrega Outra característica Na música do polar também Achei bem bacana A divisão de voz Nos momentos mais calmos Um momento Ou menos do carro Hora que o Hora que o Wolverine freia O carro ali com tudo ali E questiona O dele pública Naquele esquema Aquela cena teve Tem uma troca ali De fala muito boa Tem uma cincada muito boa Mais calma Sem muito beat Então deu pra entender Que o Ben e o polar Conseguiram se encar as vozes Sentir falta família De três coisas Nessa música Sacou? Três coisas de fato Eu senti muita Mas muita falta Nessa música Muita falta Uma participação ali Pra fazer uma A voz A voz Da Lady Da Lady não Perdão 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 Da Maga ali Que eu não vou citar o nome dela Ela tem um nome muito específico Mas eu vou citar Pra não dar um spoiler Porque eu gosto De deixar você assistir o bagulho Tem uma reação limpa ali Da hora Falta pra mim Faltou a voz dela Sendo bem sincero Pra ti E pra mim Como parece muito cachorrinho Tá ligado? Pra mim tinha que ter Um som Um fórum de cachorro Sendo bem sincero pra vocês Ia dar um peso Porque ele aparece bastante Então sei lá Pra mim faltou Essas duas paradas Tá ligado? Mas fala dessa música Bem bacana Bem interessante Uma estética arriscada Uma estética diferente Trazendo essa Sobre posição de voz Uma voz empurrando a outra Toma cuidado com isso Segui na estética De que tipo Foi uma escolha de vocês Ainda assim Uma escolha muito arriscada E ainda assim Acho que vocês usaram em excesso Mesmo mesmo Sendo uma escolha Beleza? Tamo junto Oliver na voz Mandando aquele salvozinho pra nós Ficou muito bom A lírica A métrica também ficou muito boa O flowzinho ficou visceral Só esse detalhe que eu citei Fora isso Mas nada Tamo junto Nada a dizer E bora pra última música De hoje Tchau 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 Tchau